A espera, a espera, a espera, acabou, acabou, o momento de jogo, prepare-se, 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 para continuar a coisa mais estourada da região, a pegada, a pegada, e o somente que você respeita, o repertório diferenciado, com sucessos, e tão na boca da galera, pode aumentar o volume, pode aumentar o volume, e o show vai começar, tudo pronto, para um show, inesquecível, incomparável, comanda, e você respeita, e os cantores que agitam galera, A espera, cinco, quatro, três, dois, um, Carlinhos Filho e Julião Augusto, forró no Camarote, ao vivo! Nascido no barco, criado na cidade, mas eu sou um banheiro de verdade, nascido no barco, criado na cidade, mas eu sou um banheiro! Música